O que é Post-It War? Então, vocês no final, a gente quer que vocês também participem, tá? Como vocês podem ver, a gente tem ali um painel enorme onde a gente pode usar. Bom, então vamos começar falando sobre o que é isso. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre o que é Post-It War. Ele começou com Space Invader, por mais bobo que pareça. A gente tem aí a Ubisoft na França. Ele começou na França, a Ubisoft, numa certa tarde de verão, chata, todo mundo trabalhando aquele sol lá fora. Eles resolveram fazer um Post-It, um desenho de Post-It do Space Invader, o primeiro. Logo depois, o maior banco da França, que tinha a janela de frente para o escritório da Ubisoft, começou fazendo também. Eles fizeram um Pac-Man. Tá todo mundo ouvindo? Vamos lá. Bom, com essa batalha dos dois, a guerra foi se acirrando. Começou com o Space Invader, depois um Pac-Man, eles fizeram um Mario, o outro fez o Luigi. E logo então a gente tinha uma guerra formada. A gente vai passar um vídeo para vocês entenderem mais ou menos a história. Esse vídeo foi feito pela CNN, sobre a Post-Itada que rolou na França. Esse vídeo mostra as janelas de dentro do escritório da Ubisoft, visto de dentro, para ver o resultado de fora. Ele mostra desde a galera planejando, vendo como é que ia fazer as artes grandes. Essa é uma arte gigantesca, pegou o prédio inteiro. Inteiro, inteiro. São mais de dez andares. E esse é o prédio da frente. Eles começaram a fazer artes realmente como uma guerra. Fazendo um desafio de um prédio para o outro. Bom, e o que aconteceu? As artes começaram a ficar mais complexas. O Space Invader é muito fácil, né? Bobo. Simples. Só que eles foram começando a aumentar o desafio. Logo passou para coisas desse tipo, que é bem mais complicado, requer um planejamento bem maior. A gente sofreu muito com esse tipo de desenho. E depois eles passaram para coisas absurdas como essa. Vários andares. Então, eu só imagino o planejamento para conseguir fazer isso. Uma equipe inteira. Toda a Ubisoft parou, né? Ubisoft é uma empresa de games lá. Então, assim, eles estavam adorando fazer isso. E a guerra começou a ficar mais forte. Até eles fazerem o personagem do Assassin's Creed, que como quem conhece, é absurdamente grande. Esse aqui tem dez metros de altura, no mínimo. Bom, a partir do momento que começou essa guerra, eles sentiram necessidade de divulgar essa guerra. Como que eles vão transmitir para as outras pessoas o que está acontecendo, né? Então, foi criado um Tumblr. Postitior.com Começou meio sem pretensão. As pessoas começaram a mandar as suas artes. E a coisa foi se espalhando. Então, começou a se espalhar pelo mundo. O Instagram também bombou com a hashtag Postitior SP. Foi, inclusive, como a gente descobriu. Para vocês entenderem, então, como isso se espalhou a partir da França, ele seguiu mais ou menos esse roteiro. Espalhando pela França, entrou Bélgica, Holanda. A gente tem também Inglaterra, Suíça, Suécia. E, no final das contas, ele fez a travessia aqui para o outro lado do Atlântico, via São Paulo. Aí que a gente entra. O que é o Postitior São Paulo? A origem do Postitior São Paulo se deu com essa menina aqui, ó. Pode levantar, por favor, Vivi? Isso. Essa é a Vivi. A gente estava assistindo uma exposição, tá? Lá no MASP. Exposição que tinha o do Invader, de dentro para fora, de street art. E ela falou exatamente isso aqui, com o celular. Gente, viu isso? E ela trouxe no Instagram, justamente, o Postitior, que a gente não fazia ideia o que era. Falou que as pessoas estavam fazendo arte com o Postitior na Europa. A gente falou, bacana, vamos fazer? Vamos fazer, sem pretensão. Bom, daí, o que aconteceu? Nossa amiga Téia aqui, tinha um escritório sobrando. Não sei se vocês conhecem o Alberta 3, que é uma balada daqui. Ela tinha um escritório e falou, vamos fazer na janela. Vamos fazer na janela. Entramos lá e resolvemos fazer um hashtag 3. Nada mais do que isso. Penamos também, foi feito um pré-projeto rapidinho e fizemos. Começamos a fazer. Quando a gente foi postar isso, a gente simplesmente queria botar essas fotos. A gente foi atrás e não encontrou nada no Brasil disso. Então, a gente meio que sacou que a gente estava fazendo isso pela primeira vez aqui. A gente viu uma oportunidade. Vamos fazer uma página de Facebook. Fizemos. A página começou com 10 amigos. Em pouco tempo, ela subiu para 300 pessoas. E, de repente, ela deu um boom. Hoje, a gente está com mil e alguma coisa. Ainda é pouco. A gente espera que vocês também deem like na página. Essa página, ela concentra tudo o que tem de Postitior que as pessoas mandam e os desenhos que a gente produz, os projetos, os vídeos aqui no Brasil. E é bacana porque as pessoas colaboram. As pessoas, sabe, dizem que estão fazendo alguma coisa. Manda foto. Tem gente na Argentina fazendo projeto, mandando. Então, está uma integração. E a gente convida as pessoas da página para participarem. A gente quer que vocês façam isso também. No final, a gente explica. Esse é um prédio na Pamplona, aqui no Jardins, no oitavo andar dele. A gente fez essa arte pegando todas as janelas. A gente invadiu o prédio da frente para filmar de frente. É isso, ele vai dar o oi. Posso filmar ali. Eles estavam pintando o prédio da frente. A gente foi lá filmar lá da frente. A arte era sobre... Na época da morte do Steve Jobs, a gente fez uma arte homenageando aí o criador de Nothing Different. Mais um diferente. Isso daqui ficou durante algumas semanas ali, juntava um monte de gente embaixo. É essa a intenção. É incitar a galera que está de fora para fazer cada vez mais. Que have fun and friends. Isso é visto da rua. Aquilo ali era visto do chão. Participe. Sempre com a nossa página. Próximo. Esse vídeo foi feito dentro... Essa post-itagem. Ela foi feita dentro de um escritório coletivo, de um hub na Augusta, ponto de contato. A ideia era transformar ele em um under the sea, diretamente embaixo da água. A gente mandou uma feia whale do Twitter, uma... Está muito longe. A gente mandou também ali o Yellow Submarine. E o interessante que era, por ser um escritório colaborativo, participativo, a galera participa. E aí eles foram cada vez mais aí metendo a mão na parede. A gente vai mostrar para vocês como faz e como pode facilitar a vida de quem está afim de fazer post-it work, a gente. Bom, a ideia é planejar, post-it-ar e espalhar. A gente, para planejar, tem diversas ferramentas. Desde a mais básica, papel quadriculado. Aí, post-it-ar, como a gente vai utilizar a melhor forma para eles durarem e ficarem mais. E espalhar, como que a gente vai soltar isso fondamente na rede. Bom, para planejar. A gente tem dois geradores de post-it work, umas ferramentas que a gente já usa há muito tempo. O post-it-war.me e o post-it-art-creator.net Facilitam também duas ferramentas que são da sua avó. É para fazer ponto cruz. Os stitches para Mac e o PC Stitch. Porque a ideia é usar o pontilismo, usar a pixelização. A gente pode pixelizar qualquer coisa. Uma figura humana, um meme, o que for. A gente pode pixelizar com a ajuda dessas ferramentas. Manda a próxima. Hoje, online, a gente tem o makepixelart.com, que é gratuito. É um jeito super fácil. Você vai com o mouse montando. E o último de todos, que é o Sprite Something. Uma ferramenta só para iPad, que é fodona. Ali. Ela funciona muito bem para iPad. Todas as outras ferramentas têm base flash. Não funcionavam no iPad. Ela é a primeira que ajuda com isso. Bom, também dá para utilizar as formas mais normais ali. Fazer uma arte no Illustrator. Utilizando a grid do Illustrator. E, meu, o mais what the fuck que é fazer no Excel. A galera mandou uns para a gente feitos no Excel. A gente não acreditou de onde estava vindo isso. Vocês nunca iam imaginar que alguém ia fazer isso no Excel, hein, gente? Coisa de contador, né? E o mais básico de todos, que é o folha quadriculada. A gente está utilizando aqui, pela proporção, a folha quadriculada. Ela ajuda um pouco mais. As ferramentas online, elas têm uma limitação de tamanho. Às vezes, dois metros. E isso atrapalha um pouquinho. Principalmente para esses gigantes que a gente fez aqui. Bom, para encontrar a imagem pixelada. O mais básico é cola no Google. Cola no Google, sempre o 8-bit. Quer fazer um Mario, um Pac-Man, um Invader? Invader 8-bit, Mario 8-bit. O Google Images tem um banco gigante disso. Para post-itar. Para post-itar. Chama os amigos. Vamos fazer. Cerveja é muito importante, viu? É. Traga a cerveja. Sempre ajuda muito. A ideia é poder fazer um cálculo de quantidade. Qual post-it comprar. A gente sempre sugere o da 3M. Ele tem uma qualidade melhor. Como a 3M está ali, ajuda mais ainda. Olha, o pior é que o seguinte, a 3M está ali, a gente não é da 3M, mas a gente tem que realmente falar que a cola dos caras é melhor. A gente tentou stick notes, a cola cai. Demora algumas horas e o negócio começa a cair. Então, realmente, é melhor comprar cola melhor que o seu desenho dura mais tempo. Tem outras dicas também para tirar o post-it. Quando você pega o post-it, não tira de baixo. Arranca de lado. E aí ele não sai amassado e ele fica preso por mais tempo. Agora que eu peguei a cerveja. Outro truque também, quando for muito grande, se tiver vento, cola com durex as pontinhas para não cair. É, lugares externos é sempre bom dar uma reforçada. Então, uma fitinha adesiva, às vezes, segura ele por mais tempo. Muito importante, quando a gente fizer em vidro, é limpar a área. Vidro está sempre engordurado e tem que tirar essa gordura ou ele não vai ficar grudado. Um pano, álcool, só limpar e esperar secar. É isso aí. Para calcular o tamanho, a gente usa a média do próprio post-it. Mais ou menos 20 deles sequenciais dá 1,5m. E aí a gente calcula, a partir disso, todos os tamanhos das artes que a gente vai fazer. E na boa, se cair, cola de novo. Ele cai, até a cola perder, ainda tem um tempinho. Se der, coloca um novo. Alguns caíram, se vocês olhem olhar o Neon Cat, tem ali uns pixels mortos ali. A hora que tiver um jeito de colocar uma escada, a gente coloca outro. Vou falar aqui um pouco agora sobre como espalhar isso aí. Bom, como todo mundo imagina, deve ter pelo menos um Twitter, um Facebook, Tumblrs e afins. A gente não pode deixar de lembrar de algumas coisas. Primeiro você vai registrar isso e depois a gente espalha. Para registrar isso, como é que a gente faz? A gente está falando de vídeo e foto. Aqui eu trouxe mais o vídeo porque foto não tem muito o que falar. Vídeo, a gente sempre faz timelapse e fica muito bacana. Você vê que o desenho se forma enquanto a gente vai mostrando. A gente consegue, às vezes, fazer uma arte que demora uma hora, uma hora e meia para fazer. Mas fica chato ver, né? Então, como é que a gente faz esse timelapse que nada mais é do que esse vídeo acelerado, né? A primeira coisa, a gente faz todos os nossos timelapse com iPhone ou qualquer outro telefone celular, tá? Primeiro de tudo, você precisa de uma base firme, porque o telefone vai ficar lá, tá? Eu vou trazer umas dicas de apps. E as apps, elas tiram uma foto a cada tanto tempo. Então, a gente configura o aplicativo para tirar uma foto a cada 5 segundos, a cada 10 segundos. Depende da complexidade e do tempo que você vai levar para fazer o desenho. Outra coisa interessante é que você não precisa, necessariamente, usar um tripé. Tendo uma base firme, a gente, inclusive, às vezes, usa fita durex para grudar ele. Fica uma coisa bem hardcore mesmo. Mas você consegue encontrar aqueles tripés ou base de tripé para iPhones e Androids. Então, ele ajuda bastante e fica um pouquinho mais profissa. Configuradação no celular, lembra? Quando vocês forem fazer esse timelapse, desliguem o modo telefone. Deixem no modo avião. Desliga o Wi-Fi, desliga tudo que puder interferir a gravação do timelapse na hora. E a gente teve muito problema com isso. A gente estava lá fazendo um puta timelapse legal e ligava a mãe do Márcio. E acabava com o negócio. Dicas de apps. A gente trouxe aqui três apps, duas não free e uma free. A iTimelapse Pro é a que a gente usa. É a que a gente encontrou melhor afinidade. Ela tem mais recursos. Ela, inclusive, te deixa... Ela salva as imagens e te deixa exportar isso já com uma música. Você não precisa nem levar para uma edição de vídeo do computador. Você faz tudo no iPhone. Salvou as imagens, transformou em vídeo, colocou a imagem. Ele faz tudo. E aí você compartilha. A iTimelapse Pro também é boa. Tem um pouco menos de recurso. As duas são 1,99. Essa aqui é grátis. Existe uma versão free das duas com recursos limitados. Então, vale a pena dar uma pesquisada. Só lembrando que essa apresentação vai estar... O link dela na nossa página do Facebook no final. Vocês vão lá, dão curtir. A gente tem isso aí. A gente traz todas essas dicas. Depois que isso foi registrado, onde que a gente espalha? Bom, se vocês puderem colocar no Post-It War São Paulo, a gente vai ficar eternamente agradecido. E vamos virar o fã número 1 de vocês. Post-It War.com, que é a comunidade mundial. É bacana também. A gente tem alguns trabalhos nossos lá. Outra coisa. As redes de vocês. Instagram, com hashtag Post-It War SP. Com hashtag Post-It War. Office Art. Pixel Art. No final das contas, isso tudo que a gente está fazendo, pedacinho de papel, é pixel. É pixel art. É pontilismo. Então, usem as redes de vocês. Espalhem. Se divirtam. Levem cerveja. Levem os amigos e continuem fazendo. E se precisarem de alguma coisa, facebook.com.br post-it war SP. A gente quer convidar vocês a fazer as próximas post-itagens fora essa. E durante o evento, a gente vai estar post-itando todo aquele painel e os lugares ao redor. Painéis e janelas. Então, a gente vai sempre estar por ali. Os três dias do evento. Pode procurar que a gente vai estar fazendo. A gente entrega post-it e vocês fazem juntos. Muito obrigado. Agora eu vou abrir para perguntas, caso vocês tenham algumas. Se não, a gente encerra e vai post-itar. Esse estilo, ele é de pixel. Então, é só mosaico. Existe alguém que faz diferente de mosaico? Pintura com tinta? Ele é só mosaico? Ou já existe alguém que faz com tinta? Ou só afixando? Na verdade, com tinta eu não vi muita coisa. O que a galera faz como arte mesmo, é usar isso como pontilismo. É usar pela simplificação do ponto e aí usar a mesma coisa que a gente transformar em pixel. Com tinta, tinta, acho que é um negócio que já vem desde antes. O pontilismo é desde ali dos 1800 e pouco. Mas, hoje em dia, muito, não. Não, não tem feito muito com tinta, é isso. Olá, boa noite. Eu queria saber quanto tempo, mais ou menos, vocês demoram para fazer esses full seats? Depende da quantidade de gente. Vou te falar que aquele Keep Calm ali, do fundo, que é enorme, tem quase 4 metros. A gente demorou mais ou menos 3 horas em 5 pessoas. Para a nossa alegria, que apesar de ser tão grande e não é tão cheio, acabou sendo mais rápido, umas 2 horas. A hora que sobe na escada é que começa a demorar mais. A hora que está no chão, que está todo mundo fazendo junto, é mais rápido. Gente, obrigado. Vocês podem tirar ali um post-it da paredinha, tá? Se vocês quiserem saber o site e poder participar. Obrigado mesmo, viu? Obrigado.